O que você tem que fazer aqui também no seu Tudderbird, para que ele gerencie suas mensagens de forma mais eficiente, é configurar o Antispam. Se você estiver em Windows, vai em Ferramentas, Opções, Configurações de Contas, Primeiro Opções, igual está aqui, que está como Preferências. Porque você vai vir em Segurança, normalmente ele abre aqui, Segurança, Antispam, você vai marcar isso aqui, ele não vem marcado, você marca isso aqui, ele vem assim, ele vem assim, ele vem assim, você vai marcar, vai marcar e vai marcar. Isso aqui é o mais importante de tudo, isso aqui define para mandar para a pasta Antispam, é auto-explicativo, isso aqui é a registratividade. Mais importante, ele fala de um Antispam adaptativo, o que ele quer dizer com isso? Ele aprende com você. Você vai vir aqui na tua conta, Configurações de Conta, por exemplo, aqui, ele vem assim, você vai vir aqui marcar como, para confiar em um desses sistemas Antispam. Eu sempre uso este, funciona muito bem para mim, depois de um tempo ele vai estar perfeito, ele só pega o Spam, e ele não passa nada que seja Spam, praticamente, funciona muito bem. Marca isso aqui, já marcou nas configurações, está vendo aqui, preferências globais, é aquela janela que a gente estava minutos atrás, mesma coisa, só que aqui já vai direto. E ele avisa aqui, você tem que treinar o Thunderbird, identificar mensagens desejadas através do botão Spam. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui, por exemplo, se eu marcar como Spam, o Thunderbird sempre vai pegar a mensagem desse cara e eliminar. Se eu vier nessa e disser que não é Spam, ele aprende comigo, e ele deixa passar para sempre. Ele vai entender que isso aqui não é um Spam, então eu estou falando o que é e o que não é. Uma vez que eu marquei aquele sistema, para dar um auxílio aqui, ele já acha muita coisa, só que no início ele pode se enganar e colocar na pasta de Spam alguma coisa que não seja. Você vai ter que ir lá e avisar que não é. E pode ser que escape alguma coisa, você vai na caixa de entrada e marca como Spam. sobre o treinamento, é uma configuração importante, isso aqui. Por quê? Porque ele gera um arquivo com esse treinamento que você dá, e esse arquivo pode ser utilizado em outra instalação do Thunderbird. O que eu quero dizer com isso? Você pode usar o mesmo arquivo com o treinamento que você deu em qualquer instalação do Thunderbird. Em Linux ele fica aqui. Está vendo? Eu mandei exibir arquivos ocultos, ele está aqui. .tetherbird. O nome do arquivo é esse aqui. Training.net. Aqui está todo o treinamento do meu sistema anti-spam. É só copiar esse arquivo, guardar em qualquer lugar. Depois você cola dentro da pasta de perfil do Thunderbird e da nova instalação. No Windows ele cria uma pasta igual. Sempre ele cria esse nome aleatoriamente. Ele cria uma pasta de perfil. Você vai vir em C. Eu estou usando a imagem que eu peguei da internet. Aqui. C. Usuários. Nome do usuário. Está vendo? Para chegar nessa pasta aqui, que está realçada, se precisa estar com a visualização de arquivos ocultos habilitada. Mesma coisa do Linux. Lá no Linux a pasta é também oculta. Aqui no Windows também. Se você não souber como eu vou fazer, não vou ensinar aqui, mas como exibir arquivos ocultos no Windows. Pesquisa algo nesse sentido que você acha. Próxima pasta. Essa pasta. E dentro dessa pasta você vai ter uma série de pastas, inclusive uma, uma vez feita a instalação do programa de e-mail, com o nome dele aqui. Seguindo a ordem alfabética. E dentro da pasta do programa Thunderbird, você vai ter a pasta de perfil, exatamente como está aqui. No Windows. Tá? Com esse monte de arquivos, etc, etc. Aí é só colar o arquivo. Lembra do nome, não é? E colocar. Soltar esse arquivo dentro da pasta. Para a nova instalação do programa de e-mail. Ele vai funcionar muito bem. Aí ele já vai estar treinado. Você só precisa ir lá também. E habilitar. Nas configurações gerais. Isso, isso, isso aqui. Você configura as contas normalmente. Só que não precisa ter que ficar treinando novamente. Essa é a vantagem. Tá? Tá? Obrigado.